E vem aí! A maior operação de vendas de motos e veículos seminovos de zero quilômetro de Jaú e região! Super Feirão, venda meu carro! De 16 a 19 de manhã, Gril Sul Churrascaria, em frente ao território dos calzanos! São mais de 600 carros e motos, esperando por você com preços imbatíveis, taças de financiamento reduzidas, primeira parcela para até 60 dias! Super Feirão, venda meu carro! Inicia agora o programa Vendas e Sia. Eu, Alain Martinelli, trago para você as principais lojas e concessionárias com condições exclusivas e especiais. Então, fique atento, lápis e caneta na mão, ou prepare o teu celular para poder mirar no QR Code e ficar por dentro de todas as ofertas. Porque o programa Vendas e Sia, inicia agora, aqui no SBT! Atenção, atenção! Olha só, você que está procurando um Chevrolet zero quilômetro com oportunidades exclusivas, apresento para você aqui esse fera. Estou falando do André de Piraju, do Grupo Proeste Chevrolet. Isso, bom dia! Bom dia, bom dia, Alain. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Proeste e Piraju com várias oportunidades para os veículos zero quilômetro. Olha só, conta para a gente hoje quais são as principais novidades para o mês de maio. Temos várias oportunidades, veículos zero quilômetro, podemos pagar até a tabela FIP no seu carro, veículos zero quilômetro com bônus especiais de fábrica. Então, não perca essa oportunidade. Dá uma passadinha aqui e venha ver com os nossos consultores o melhor negócio para você. Não perca essa oportunidade, inclusive, PCD com condições especiais. PCD com condições especiais e taxa zero. Pela primeira vez, PCD também com taxa zero na linha Chevrolet. Mira no QR Code e fale direto com o Grupo Proeste Garanta. Um Chevrolet maravilhoso para você. Vamos convidá-los? Isso aí. Vem para a Proeste. Vem para cá. Para tudo, para tudo. Olha só onde eu estou. Eu estou na Mori Motors e no mês de maio você tem condições especiais e muita oferta. É isso, Douglas. É isso mesmo, pessoal. Muitas novidades nesse mês de maio. Uma delas é essa Toro 2022 a diesel 4x4 turbo de R$ 125,900. Sabe por quantos? Fala. R$ 109,900. Para tudo, põe na tela qual que é o valor de R$ 100 e... R$ 125,900 por R$ 109,900. Todos os veículos da Mori Motors com condições especiais no mês de maio. E você já sabe, a garantia aqui na Mori Motors é a segurança para você ter sempre o melhor negócio e a supervalorização do teu usado. Então vamos convidar o pessoal e dizer também que tem presente. Pessoal, você que comprar o carro nesse mês de maio, você ganha transferência por nossa conta. Então vem para a Mori Motors e faça o seu melhor negócio. Não perca tempo. Douglas, tem um recado para você. Olha, um cheiro para vocês. Vem para cá. E vem aí, a maior operação de vendas de motos e veículos seminovos de zero quilômetro de Jaú e região. Superfeirão, venda meu carro. De 16 a 19 de maio, grill sul churrascaria em frente ao território dos calzanos. São mais de 600 carros e motos esperando por você com preços imbatíveis. Taças de financiamento reduzidas. A cidade de Jaú neste final de semana vai parar. É isso mesmo. Superfeirão, venda meu carro. Está aqui na cidade de Jaú. O Sheik desembarca aqui e traz uma mega operação de vendas de veículos seminovos e zero quilômetros, reunindo as melhores lojas em um só lugar. E o Paulinho M não poderia ficar de fora dessa. Não é verdade, Paulinho? Exatamente, galera. Estaremos aqui neste final de semana, no estacionamento da Chaça Carinha Grill Sul, com várias ofertas. Lembrando que o melhor preço do universo. Estaremos aqui no melhor feirão do universo. É isso aí, gente. Você já sabe. Não perca a oportunidade. Chama o Paulinho. Faz o melhor negócio, porque a valorização do teu usado, Paulinho paga mais e garante a melhor taxa do mercado. Vamos convidá-los? Vem pra cá. Vem pra Paulinho M. Tecnologia e rastreamento, lugar certo. É Guardian Track. Aqui você tem a certeza e a segurança por onde anda o seu veículo. É isso, Matheus? Isso mesmo. Seja você um empresário que tem uma frota de veículos, ou se você quer apenas verificar o posicionamento do carro da família aonde está, a Guardian Track tem planos facilitados pra cada situação. Então você já sabe. Mira no QR Code e fale direto com a equipe da Guardian Track e tenha a certeza e a tranquilidade por onde anda o teu veículo. Então não perca a oportunidade. Chama no QR Code e faça aqui o melhor negócio. Vem pra cá. E vem aí! A maior operação de vendas e motos e veículos seminovos de zero quilômetro de Jaú e região! Superfeirão, venda meu carro! De 16 a 19 de manhã, grill sul churrascaria. Em frente ao território dos calzanos! São mais de 600 carros e motos, esperando por você com preços imbatíveis! Taças de financiamento reduzidas! Primeira parcela pra até 60 dias! Superfeirão, venda meu carro! Mês de oferta, mês dos dias das mães e sem dúvida nenhuma, mês de maio aqui na Tropical Loja 2, na cidade de Jaú. Você tem condições especiais! É isso aí! Vem conferir as ofertas da Tropical Loja 2! Onix, ano 2013, só R$ 43,900! Esse Cruze está com um preço super especial! É ano 2015, vem aqui pra conferir! Não perca a oportunidade! Traga o teu veículo, porque a avaliação aqui na Tropical é as melhores! Vem pra cá! Aproveite e vem pra cá! Tropical Loja 2, na cidade de Jaú! Agência Brasil Multimarcas! A sua melhor opção de zero quilômetro! Todas as marcas, inclusive com condições especiais, os melhores preços e entrega rapidinho! Como é isso, Silvio? Exatamente há muitos anos de mercado, né? Zero quilômetro de todas as marcas, todos os modelos, todas as cores. Comprou aqui, vai fazer revisão em qualquer concessionária de qualquer parte do Brasil. Qual o diferencial? Preço! Sempre aqui na Agência Brasil é mais barato, por vender muito as melhores taxas de financiamento. Avaliamos bem o seu usado na troca. Só entrega seu usado quando chegar ao zero quilômetro. Então a tranquilidade é total. Então antes de comprar um carro, pode ir em qualquer concessionária, em qualquer cidade, aí ligar, pega o preço, vem aqui que você vai ver que na Agência Brasil cobre mesmo. Então não perca dinheiro, vem para a Agência Brasil. Vem para a Agência Brasil, garante o melhor negócio, porque aqui dá negócio. Vem pra cá! Destaque vidros e esquadrias! Aqui você encontra um acabamento com modernidade e sofisticação. Trazemos pra você este lindo imóvel, com fechamento em vidros e esquadrias de alumínio. Lembrando, uma execução com profissionais qualificados, com mais de 20 anos no mercado, atendendo o Bauru e toda a região. Toda loja em 3x sem juros, ou em 10x no cartão. Antes de você fechar qualquer negócio, ou qualquer orçamento, fale com a equipe da Destaque Vidros e Esquadrias, e tenha a tranquilidade e garantia dos serviços contratados. Porque aqui na Destaque Vidros e Esquadrias, o nosso compromisso é a sua satisfação. Vem pra cá! O programa Vendas e Cia vai ficando por aqui. Eu, Alain Martinelli, agradeço a tua audiência. E quero dizer pra você que nesta segunda sexta-feira, temos horário marcado contigo às 13h15. Então, recebe o nosso abraço, fique com Deus, e até mais! Tchau, tchau! E vem aí! A maior operação de vendas de motos e veículos seminovos e zero quilômetro de Jaú e região! Superfeirão Venda Meu Carro! De dezesseis a dezenove de manhã, Gril Sul Churrascaria, em frente ao território dos calçanos! São mais de seiscentos carros e motos, esperando por você com preços imbatíveis, taças de financiamento reduzidas, primeira parcela pra até sessenta dias! Superfeirão Venda Meu Carro! De dezesseis a dezenove de manhã, Gril Sul Churrascaria, em frente ao território dos calçanos! Gril stood up! debtoradarar Arrabalar Abre blocked arrabalar Abre